E aí, já que a gente tá falando de família, já trouxemos o irmão Alain, que faz parte da nossa família e tem a família dos devotos todas as manhãs com você. A gente aproveitou, irmão, e trouxe mais uma pessoa que gosta de fazer reflexões, que gosta de falar da família, que conta boas histórias pra partilhar um pouquinho sobre a base da nossa vida. Então seja muito bem-vindo, Padre Vinícius Ponciano! Por favor! Histórias de um missionário, é dia hoje também, Padre Vinícius. Hoje é dia. Tudo bem? Bem-vindo, Padre. Tudo bem? Prazer, prazer conhecê-lo pessoalmente. Igualmente. Tá bem, querida, que alegria. Somos nós os missionários. E você, minha querida, Deus abençoe, você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Que beleza, estamos todos juntos novamente, hein? Só mesmo a família dos devotos pra nos reunir, né? O que é capaz de fazer Nossa Senhora, né? Junta tudo bem pertinho dela, né? Sem dúvida. E é sempre bom quando a gente está assim, como estamos hoje, como irmãos e irmãs, na companhia de Nossa Senhora. É sempre muita alegria, né? Com certeza. Mas nós temos que destacar, olha a elegância do Padre Vinícius. Eu também estou achando. Aliás, a de vocês também, viu? Eu estou vestido aqui, ó, costureira Santuário Nacional também. Agora o Padre Vinícius, olha, eu gostei, Padre. Eu ia estar entre estrelas, né? E astros. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de ir mais ou menos à altura, né? Tá bonito, tá bonito. Tá muito bonito, Padre. Tá ótimo, tá lindo. Muito obrigado. E eu queria que o senhor partilhasse um pouquinho com a gente, contasse um pouco sobre essa base da nossa vida, que é a nossa família, né? Eu todas as vezes que eu vou falar de orações, eu lembro que desde criança eu aprendi a rezar o terço com a minha avó, né? E essa é a importância da família que a gente tem, né? Dos princípios, do que a gente aprende na infância e que a gente pode levar para o resto da vida. Essa é a base da nossa vida mesmo, né? A família é a base fundante ou de sustentação, né? Tudo vai partir da família. Muitas vezes nós refletimos muito sobre as questões do mundo. Queremos discutir, resolver essas questões, mas se nós não resolvermos primeiro, investirmos ainda mais na base da sociedade que é a família, o mundo não tende a melhorar. Eu costumo dizer, se a família não vai bem, com certeza a sociedade, o mundo em que vivemos não vai bem, né? Porque é da família que nós aprendemos os valores, os princípios, as questões da fé. A gente aprende no berço da família, né? E Deus sempre soube disso, né? Tanto que quando quis se fazer pessoa no meio de nós, escolheu uma família para poder nascer e crescer, né? Então, quando nós investimos na família, nós estamos investindo no futuro da humanidade. Sem família, não há humanidade. Pode ter qualquer coisa, mas não terá humanidade, né? Lindo, né? Que mensagem. Interessante, né, Padre Vinícius, porque a gente tem essa certeza, né? E, aliás, a vocação da família dos devotos é evangelizar. Ser família é a nossa marca, por isso que a gente não diz isso à toa. Aliás, Deus é família. Ser família é ser expressão de comunhão. E a vocação da humanidade é ser família, porque, Padre Vinícius, a família é essa benfeitora da humanidade, né? É, a família é o princípio de tudo, né? E nós precisamos entender isso, que nós vivemos numa situação onde querem, de uma certa forma, desqualificar a família, despotencializar a família e achar que a família é algo ultrapassado. A pós-modernidade líquida, moderna, muito marcada pelo individualismo, pelo narcisismo, atenta frontalmente contra a família. Há uma mentalidade sistêmica de querer desqualificar a família e potencializar o indivíduo, potencializar o narcisismo. Essas duas potencializações, com certeza, vão corroborar com o caos social e mundial que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós precisamos estar bem atentos a isso, porque, quando nós olhamos a história da salvação, desde o princípio de tudo, Deus é que sempre que nós vivêssemos e crescêssemos nesse ambiente comunitário familiar. Deus é família, né? Deus é família, pai, filho, Espírito Santo, né? Ele, na sua onisciência e presença, quis se distribuir em família. Então, nós também precisamos voltar, voltar urgentemente para o valor e a importância da família. Você que tem a sua família, se apegue a ela. Agora, as famílias são compostas por pessoas humanas. Então, ela tem a sua fragilidade humana. Ela erra, ela acerta, ela avança, retrocede. Faz parte, porque a família é humana. E aí é que está a beleza da família. A beleza da família está na sua humanidade. Quanto mais humana for a família, mais ela consegue compreender as quedas e os retrocessos dos membros que a compõem. Quanto mais humana for a família, mais condições ela tem de experimentar aqui e agora a santidade. Entendeu? Porque, quando nós incentivamos a família, a gente pode pensar assim, nossa, uma família imaculada. Não, nós vamos chegar a esse ponto. Mas, basta que a família seja humana. Basta que a família se comporte como seres humanos. Basta que aqueles que estão dentro do ambiente familiar, sejam humanos. O resto, a graça de Deus encarrega de nos melhorar, tá bom? Que bonito, né gente? Seja a marca da alegria, do amor, muito presente no seu coração, nos de todos de sua casa. E como a mãe aparecida quer todos os filhos devotos ao seu redor, nós queremos colocar aqui a nossa família dos devotos. E cabe, viu? Que para Nossa Senhora você não é multidão, não. Ela conhece cada membro dessa nossa família. Agora, vamos fazer essa família crescer? Que tal você convidar alguém para fazer parte da nossa família dos devotos? Você entra em contato conosco? Estamos aqui aguardando o seu telefonema, a sua participação. E mãe aparecida, aqui no seu coração, a gente quer colocar uma família muito especial. A família do nosso querido reitor do seu santuário, o padre Eduardo Catalfo. O coração dele está aqui conosco. Mas nesse momento ele está cuidando da sua família, do seu papai, o senhor Joaquim. Derrame as suas graças, cubra com o seu manto protetor. A dona Virgínia, mamãe do padre Eduardo Catalfo, seus irmãos, sua irmã, toda a sua família nesse momento. Nós estamos unidos. Estamos juntos. 23 anos de história, 23 anos de estrada. É a família dos devotos. Muito bom, padres. Muito sua benção. Muito obrigada por fazer parte da nossa família e por falar com tanto carinho para a gente. Amém. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Prazer. Que Nossa Senhora continue abençoando cada um, cada uma pelo trabalho que faz. E que nós, junto de Maria, vamos ajudar as famílias a serem o que elas são. Humanas e santas. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Fabrício, continue sempre conosco nas histórias de um missionário por família dos devotos. Um abraço a todos, a família dos devotos. Deus lhe pague por tudo que fazem por nós, por tudo que tem contribuído com essa evangelização através da Senhora Aparecida. Obrigado a todos. Fica que vai ter comida. É. Fica que vai ter comida.